Quem tem Jesus, ele é abençoado. Abençoado por quê? Porque foi a bênção, a maldição que houve lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles receberam a maldição. Eles estavam malditos, agora estava a morte. Então eles eram malditos. E Deus falou aqui para Abraão o seguinte, olha, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se tu um abençoam, abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei o que te amaldiçoares. Isto aqui está dizendo o seguinte, não é somente para o povo de Israel, mas está dizendo o seguinte, olha, essa nação é uma nação escolhida por mim. É uma nação que eu que formei, eu que fiz. Então todas as outras nações não vão entender esse projeto, não vão entender esse processo. E são vocês que vão levar o único Deus. O único Deus, o Deus Uno, esse Deus Todo-Poderoso. E aqueles que não entendem esse Deus Todo-Poderoso, automaticamente continua na maldição. Por quê? Porque já foi amaldiçoado lá no Jardim do Éden. Então tem gente que está pegando esse texto aqui como se fosse assim, Ah, mas por que, pastor, Deus está falando assim, ser tu uma benção. Deus está dizendo que eu sou uma benção. É claro que você é uma benção. Se você tem Deus na sua vida, você já é um abençoado. Não é que você vai abençoar alguém, mas é que você é abençoado por Deus. E através de Deus na sua vida, as pessoas vão conhecer esse único Deus e também vão receber a benção de Deus. E vão sair da maldição. Que a principal maldição é o quê? A condenação. A morte. Jesus é vida. Então quando você não entende esse processo, e gente não entende, meu querido, cria uma confusão. Cria tanta heresia. E aí você encontra pastor abençoando, amaldiçoando, e não sei o que é. Está debaixo da benção, está debaixo da maldição. Então, meu querido, me desculpe, ele está interpretando a Bíblia, a exegese aqui, de uma forma equivocada. Eu respeito demais os outros pastores, mas infelizmente não é isso que está dizendo que é o principal objetivo. Porque nós, sem ter Cristo, nós estamos debaixo da maldição. Quando nós temos Cristo, nós estamos debaixo da benção. Então a benção não é porque eu sou de Cristo, mas é Cristo em mim. Não sou eu que abençoo, mas o Cristo que está em mim que abençoa. É para você olhar para mim e ver Cristo em mim e falar assim, olha, você foi abençoado por esse Cristo. Como é que eu faço? Eu falo, aceita ele como teu único e suficiente Salvador. Então não sou eu que estou te abençoando. É o Cristo que está em mim que abençoa. Porque é ele que perdoa os seus pecados. Fui eu que morri por você. Não foi o pastor que morreu por você. Não foi o pastor que morreu por você.